Olá, galera! Beleza com vocês? Toid na área. Olha só, foi feita uma votação aí no meu grupo do WhatsApp, né? O quiz do professor Toid. E a votação foi a seguinte, entre aula de iluminismo ou ciclos biogeoquímicos. E quase que deu um empate, né? Sete votos para iluminismo. Então vamos lá, vamos começar então um assunto da história chamado iluminismo. Pergunta para o Toid é o seu canal que está começando agora. Muito bem, pessoal. Na Europa, então, ela ficou conhecida como o século das luzes. E ela foi marcada por essa questão aí do iluminismo, beleza? Que, de certa forma, acabou sendo um movimento intelectual que rejeitava aquilo que era místico e religioso. E acabava exaltando a razão e condenava, sabe o quê? O absolutismo real. Iniciou, de fato, na Inglaterra, mas desenvolveu-se muito bem na França. E esses iluministas, eles acabavam propondo uma forma de pensar baseada sempre na razão como meio de libertar esse ser humano da chamada ignorância. Foi muito enraizada na Idade Média. Somente, então, as luzes desta razão diriam a eles que poderiam vencer essas trevas da ignorância. Olha, vejam bem. Eles eram adeptos da ciência, do pensamento racional, portanto, racionalismo, e do esclarecimento por meio da educação. Eles tinham uma concepção muito interessante de Estado, por base do conceito do contrato social, ok? E segundo esse conceito, os seres humanos são portadores de direitos naturais, tá? Nascem livres e iguais. Só que em determinado momento do Estado, da natureza, anterior à formação da sociedade, eles teriam estabelecido aí uma espécie de pacto ou contrato pelo qual ficavam criados o Estado e a sociedade civil. Daí, então, eles foram chamados de contratualistas ou jus naturalistas. Do latim, pra quem não sabe, jus naturilis, direito natural. Só que não havia um consenso muito bem entre a forma ideal de governo. Enquanto que alguns ainda defendiam a monarquia constitucional, outros acabavam propondo uma espécie de república. E alguns até chegaram a colaborar com os déspotas esclarecidos, que eram pessoas mais esclarecidas pra aquela situação. Vejam bem, John Locke, ele foi um filósofo inglês, né? Isso você sabe. Um dos grandes precursores do pensamento político iluminista. No século XVII, na obra Segundo o Tratado sobre o Governo Civil, ele acabava rejeitando a ideia de direito divino dos reis, afirmando que a legitimidade de um governo era atribuída à sociedade civil, tá? E que o povo, ele tinha uma espécie de direito a se rebelar contra a tirania. O Sr. Voltaire, ele acabou se empenhando na luta contra a superstição e o fanatismo religioso. Ele era partidário, por exemplo, de uma monarquia constitucional, como a da Inglaterra. Nas suas obras, destacam-se o Tratado sobre a Tolerância e as Cartas Inglesas. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, argumentava que as desigualdades sociais, na verdade, ela tem a origem na propriedade privada. E que, embora nasça bom o ser humano, ele acaba sendo corrompido pela sociedade. Interessante, né? O autor de O Contrato Social, Rousseau, era partidário da república e da democracia direta. Instrumento, então, para o exercício da vontade geral da sociedade, ok? Já o Sr. Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, ele acabava propondo uma espécie de divisão do poder do Estado. Três grupos institucionais. E nós temos isso na República do Brasil, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário. Ele acabava defendendo uma monarquia constitucional, mais ou menos nos moldes da monarquia inglesa. O Sr. Diderot é francês, responsável pelo projeto da elaboração de uma espécie de enciclopédia ou dicionário raciocinado das ciências das artes e dos ofícios. Na verdade, essa obra realizada foi em colaboração com o matemático Jean D'Alembert. E, é claro, o escocês Adam Smith, um dos fundadores da economia política, foi também pioneiro no liberalismo econômico. Na sua obra A Riqueza das Nações, ele condena o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia. Ele propõe uma livre concorrência entre as empresas e afirma que a distribuição da riqueza deve ser feita pela mão invisível do mercado. Ou seja, o mercado acaba controlando a economia. Tá, galera, e o despotismo esclarecido? Bom, tópico interessante. Alguns países da Europa, monarquistas e absolutistas, como Prússia, Rússia, Áustria e Portugal, incorporaram em seu governo certas ideias iluministas. Essa combinação de princípios absolutistas com iluministas foi conhecida por despotismo esclarecido. Olha só, na Prússia, Frederico II, amigo de Voltaire, ele acabou instituindo um código do processo civil que tornava o poder judiciário independente do poder executivo. Aboliu torturas, extinguiu a corveia. Pra quem não se lembra, a corveia era aquela obrigação em que o servo tinha de trabalhar gratuitamente pro senhor Feudal, tá? E foram, de certa forma, medidas inspiradas pelo iluminismo. Já em Portugal, nós temos aí um grande ministro importante, o senhor Marquês de Pombal, que governou entre 1750 e 1777. E muitas das medidas adotadas pelo senhor Pombal eram de inspiração iluminista. E algumas delas precisamos citar. Extinção dos autos de fé da Inquisição, que consistia, na verdade, de execuções públicas de pessoas acusadas de heresia. Expulsão de jesuítas do Império Português e a revogação de leis que distinguiam os cristãos dos cristãos novos. Entretanto, galera, no plano econômico, Pombal não seguiu muito bem uma política liberal, né? Como Adam Smith era a favor. Pelo contrário, ele adotou medidas severas, mercantilistas, econômicas, como a criação de monopólios e o protecionismo. Então, galera, vamos pra exercícios sobre o assunto chamado iluminismo, ok? Questão número 1, o que foi iluminismo? Letra A. Letra A. O iluminismo foi um acontecimento histórico da Idade Média. Não, nada a ver, galera. Não tem nada a ver com a Idade Média. É o oposto da Idade Média. B. Foi um amontoado de ideias sem explicação? Não, pelo contrário. Déspotas esclarecidos, iluminismo, século das luzes. Não tem a ver esse negócio de sem explicação das ideias. Letra C. O iluminismo foi, portanto, um conjunto de ideias desenvolvida na Europa, sobretudo na França. Lembrando que o berço aí pode ser considerado Inglaterra, tá, pessoal? Que defendia o racionalismo como valor essencial da sociedade. Daí a ideia do ilus, em oposição aos que os iluministas consideravam trevas. Beleza, perfeito. Letra C. É a nossa resposta correta da questão número 1. Questão 2. Quem foram os dois principais filósofos responsáveis pela obra A Enciclopédia, publicada na França entre 1751 e 1772? Letra A. Daniel Fahrenheit? Não, Fahrenheit tem a ver com física, né? Nada a ver. Denis de Derrô e René Descartes? Não, nada a ver também. René Descartes não tem a ver com enciclopédia. D'Alembert e Denis Bacon? Não. Não, 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 não. D'Alembert até que tem a ver, agora Bacon não. Letra D. Denis de Derrô e Montesquieu? Não, Montesquieu não participou. E. Denis de Derrô e Jean D'Alembert? Perfeito, pessoal. Quem prestou atenção na aula sabe que esses dois são responsáveis pela criação da enciclopédia, ok? Questão 3. Qual pensador é considerado o pai do iluminismo? Letra A. John Locke? Perfeito, galera. Letra A é a resposta correta, pois o pai do iluminismo é o senhor John Locke. Ok, galera? Tudo bem, galera? Eu espero que você tenha gostado dessa aula bem curtinha sobre iluminismo. Se você gostou, por favor, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, avisa os colegas. Esse canal aqui chamado Pergunta Plotóide vai abordar diversos assuntos que vão cair na prova do Enem e também vestibular. Galera, extensivo Enem 2018. Um grande abraço a você. Beijo. Tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho